Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Seja o nosso mundo livre, que ele fez de mim na praia, mas seja a sua palavra e seja a sua palavra. Música 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 Os perfumes da mulher, verdade, despejou o perfumes da Jesus e enxupou com os cabelos. O primeiro participado ao início, amanhã às sete e meia da noite, aqui na igreja Martins. Hoje, esta semana, terá todas as noites o ofício divino aqui na nossa igreja. A missa do Lava Pés será no horário normal, às sete e meia da noite, quinta-feira, às sete e meia da noite, a missa do Lava Pés, aqui na nossa igreja Martins. Eu quero pedir desculpas dos transtornos, das questões sólidas, tudo isso. A gente programa as coisas direitinho, espera que as coisas aconteçam tudo do jeito que a gente programou, mas nem tudo acontece como a gente espera, como a gente quer ter os atropelos. Então, a gente pede desculpas, perdão a vocês, por causa disso, nós estamos ainda nos adaptando, começando o trabalho, nós temos muita coisa que vai adquirir, questões só têm que melhorar muito, né? As equipes estão aí em torregar, estão a vontade de fazer as coisas, mas, infelizmente, melhorar acontece nos atropelos. Então, nós queremos pedir desculpas, perdão a vocês, por essas falhas, nós vamos tentar melhorar, se Deus quiser, a dor da nossa caminhada, para que a gente possa ter coisa de melhor qualidade para anunciar o bem de Deus, tá bom? Nós já adquirimos algumas coisas, com muito, com muito zelo, com muito sacrifício, porque tudo é a ajuda de vocês, é os desibistas, é vocês que ajudam a manter a igreja de Jesus. Então, nós queremos algumas coisas, como é caro? Nós temos um violão hoje, nós não temos um violão aqui, na matriz, então nós temos um só daqui, na matriz, nós temos hoje também, na secretaria, compramos bebedouro, nós compramos também a matriz, nós compramos, nós compramos o discípulo de Cristo, nós compramos o evangeliário, né? Então, nós compramos uma professora nova, uma secretaria, então, só coisa que a gente vai fazendo, tudo com a ajuda de vocês, com o desibista, tá bom? Então, os corpos que vai dando um passo significativo na nossa paróquia. Quarta-feira, haverá o que não comissões, também a celebração penitencial, e, enquanto isso, alguns padres, eu espero a confirmação de alguns padres, que virão me ajudar. Se acaso eles não vieram, aqui está o padre de vocês, para atender, tem um paciente, se for só um, né? Então, aí eu tenho que dar conta de tudo. Então, quarta-feira, terá esse curtirão de compreensões, aqui na nossa igreja. Quarta-feira, a partir de sete-feira, da noite, venha participar do ofício e depois, a confissão individual. Compromisso da semana, com esta celebração, irmã, a partir de sete-feira. Obrigado.